Música Como presidente do Poder Legislativo, desejo a todos os nossos santamarenses um feliz 2017, cheio de paz, amor e harmonia, que a nossa cidade possa continuar crescendo, desenvolvendo, sendo uma cidade melhor para todos nós. Um feliz 2017. Música Nesse final de ano eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos, familiares, as pessoas que confiaram em mim, me dando um voto de confiança, quero desejar um feliz ano novo, que um 2017 de muita alegria, de muita paz, que possamos construir uma Santa Maria melhor, aonde a desigualdade social diminua e nós possamos desenvolver um projeto social para que a nossa cidade cresça cada vez mais e o nosso povo seja um povo feliz e abençoado. Então, mais uma vez, um final de ano abençoado, um feliz ano novo, um 2017 com muita alegria, com muita paz, para todos os santamarenses, que possamos desfrutar dias melhores. Música Desejar a todos os santamarenses um ano de 2017 muito profícuo, muita paz, muita saúde, a todos os cidadãos santamarenses e dizer também que fiquei quase quatro anos nessa casa legislativa, com muito orgulho, muita satisfação e pude cumprir com todas as minhas obrigações, todos os trabalhos que o governador tem dentro da sua comunidade. Foi o líder do governo durante vários anos nessa casa, consegui, conseguimos aprovar quase todos os projetos, por unanimidade, os projetos que vieram do Executivo, com muita honra, muito orgulho. E esses projetos puderam contribuir significativamente para a construção de uma sociedade mais justa, que todos nós almejávamos. Eu espero que tenhamos, então, em 2007 um ano muito feliz, com muita paz, muita harmonia, e que os vereadores que ficam nesta casa possam contribuir definitivamente para uma sociedade mais justa, mais eterna, mais fraterna para todos os nossos cidadãos santamarenses. Música Queridos amigos de Santa Maria, venho aqui desejar a vocês que 2017, todos os sonhos, aqueles mais especiais, se realizem, e que o Cristo que nasceu no Natal acompanhe vocês durante o ano todo, junto com seus familiares. Então, muita paz, muito amor, sejamos todos muito felizes em 2017. Música Meus amigos, venho aqui primeiramente agradecer a Deus por todas as coisas boas que aconteceram para a gente neste ano. A minha reeleição em 100% dos votos em relação à última eleição, a eleição a prefeito do meu irmão. E agora venho desejar-lhes um 2017 repleto de paz, de saúde, de felicidade. E contem sempre com este amigo, este amigo que hoje é vereador. Nosso gabinete sempre à disposição da população de Santa Maria. 2017, de excelência, de fraternidade a todos vocês. Um beijo no coração de todos os senhores. Senhoras. Música Eu agradeço a Deus essa oportunidade que tive de fazer, de estar terminando seis mandatos aqui nessa Casa Legislativa. Agradeço aos nossos eleitores durante todo esse período em que nós podemos trabalhar pela população de Santa Maria. Desejamos a todos um feliz ano de 2017, com muita prosperidade, justiça social e desenvolvimento econômico. No momento em que nós concluímos um mandato neste Parlamento e reiniciamos um outro, gostaria, neste final de ano, agradecer primeiro a Deus que nos dá a oportunidade de estar aqui e também a sociedade santamariense que nos reelegeu, nos reconduziu para mais quatro anos representá-lo. Dizer a vocês que jamais irei decepcioná-los. Vou trabalhar com seriedade, com comprometimento e com responsabilidade para a cidade de Santa Maria. Mas, neste final de ano, eu gostaria de desejar a toda a sociedade, aqui, esta Casa, enfim, a comunidade em 2017, repleto de saúde, paz, harmonia e, principalmente, uma unidade de todos por uma Santa Maria cada vez melhor. Então, fica aqui o registro deste vereador e que estaremos sempre no nosso gabinete com as portas abertas para atender e tentar ajudar a resolver os problemas da nossa cidade. Estou aqui para agradecer, muito feliz, terminando o meu quarto mandato de vereadora. Quero agradecer todos deste poder legislativo, funcionários, meus amigos de Camobia, Arroio Grande e de toda Santa Maria que confiaram em mim. Muito obrigado e um feliz ano novo a todos. Estamos aqui agradecendo mais esta oportunidade que a comunidade de Santa Maria nos deu para o início do ano legislativo de 2017. Desta forma, queremos aqui desejar um feliz ano novo e, mais uma vez, que 2017 seja um ano maravilhoso para todos nós e que estaremos aqui, nesta Casa, trabalhando juntos, trabalhamos de forma coletiva. Muito obrigado, feliz ano novo, sucesso e felicidade para todos vocês. Meus amigos, amigas, familiares, quero agradecer o carinho, a amizade, a parceria neste ano de 2016. E desejo a todos um 2017 de muitas felicidades, de muitas vitórias, de muitas conquistas. Que nós estejamos juntos, o nosso mandato estará sempre à disposição. E quero agradecer, do fundo do coração, a confiança dos 2.008 votos que me foram confiados nessas eleições municipais. Estaremos sempre à disposição para honrar um mandato de verdade. Um grande abraço a todos e feliz ano novo. Quero desejar a todos aqui da nossa Câmara de Vereadores, a população em geral, um bom ano, que sejam otimistas, eu creio muito no trabalho de vocês, na capacidade intelectual e nessa vontade de tirar realmente o nosso país dessas dificuldades que vivem. Bom ano a todos, um abraço. Eu gostaria de agradecer a todos os meus eleitores, que mais uma vez confiaram na minha pessoa, no meu trabalho. E gostaria de dizer que, a partir de 2017, estou representando toda a comunidade santamariense. Estou à disposição de todos, estou à disposição para fiscalizarmos, para tentar resolver os problemas da nossa cidade. Meu agradecimento especial a todos que confiaram na minha pessoa. Meu agradecimento à minha família. Meu agradecimento a Deus. E desejo-lhes um excelente 2017. Um grande beijo. Agradeço a todos que confiaram em mim, no tempo em que estive aqui na Câmara de Vereadores, defendendo a nossa cidade de Santa Maria. Não há despedidas. Então, eu agradeço e desejo a todos um feliz 2017. Quero agradecer este ano que concorreu e que a gente viveu bem. Nós temos somente que agradecer, porque não tivemos doenças, não tivemos nada que nos atrapalhasse viver. Então, eu quero dizer às pessoas, para este ano de 2017, que não esqueçam, que não duvidem do futuro, que não duvidem da possibilidade de fazer, realizar os seus sonhos. O meu desejo a todos é que percebam que a vida, os frutos, dependem da gente. Se a gente acreditar, se a gente achar que é possível, vai ser possível. Então, acredite em 2017. Sucesso, muita saúde. E vamos estar aqui também para ajudar a você, se precisar. Muito obrigado. Eu, vereador Jorge Trindade, da Rede de Sustentabilidade, gostaria de desejar um feliz ano novo, um 2017 repleto de realizações, de muita luta, de muito trabalho, trabalho propositivo no sentido de atender às demandas, que são muitas, muitas e muitas, da nossa querida cidade de Santa Maria. Que Deus abençoe a todos com paz e harmonia em seus corações. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por este ano que estamos concluindo, deste 2016. Temos proporcionado saúde, as condições de muito trabalho. Agradecer a cada um de vocês, comunidade santamariense, que nos deram este voto de confiança. Agradecer para que este 2017 possamos continuar representando a nossa comunidade de Santa Maria aqui na Câmara de Vereadores. Com muito trabalho, com muita dedicação, o nosso mandato estará sempre à disposição da nossa comunidade de Santa Maria. Quero desejar, este 2017, votos de muita saúde, de muita paz, de muita prosperidade, a cada um dos nossos amigos, principalmente, que possamos ter muita união, muito diálogo, a compreensão entre família. Muito obrigado, Santa Maria. Um grande abraço e um feliz 2017 a cada um de vocês. Quero, neste momento, desejar a todo o povo de Santa Maria um 2017 maravilhoso. Cheio de paz, saúde, em todos os lares, que possamos ter uma cidade cada vez melhor. Eu continuarei a minha caminhada, sempre trabalhando por Santa Maria, ajudando, colaborando. Eu moro aqui, nasci aqui, vivo aqui, quero o bem da minha cidade. A Santa Maria que nós merecemos, Santa Maria está precisando de todos nós. Estamos juntos. Muita saúde, muita paz, um ano novo maravilhoso a todos vocês. Um grande abraço do vereador Marcelo Zappi Bisoni. Santa Maria, esses queridos, é com muita emoção que estou aqui para lhes desejar um feliz 2017. E lhes digo que é com emoção, porque esta é uma das derradeiras mensagens da Sandra, vereadora. Mas eu gostaria de lhes dizer que continuo à disposição de toda a comunidade santamariense, desejando que estejamos sempre, durante todos os dias de 2017, com Deus no coração, falando o que Ele determina que falemos, criando aquilo que é a missão nossa criar. E assim, certamente seremos muito felizes. E vamos continuar dizendo que é muito bom estar aqui. Como o padre Kenterich disse nas suas visitas aqui na nossa cidade. Nesse final da legislatura, eu quero agradecer a oportunidade de ter convivido com 20 colegas. São 21 vereadores, independente de partidos. Trabalhamos no conjunto, visando o bem de Santa Maria. São 35 anos de vida pública. Essa é minha nona diplomação. Então eu sempre digo, Santa Maria que eu quero o bem, Santa Maria que me faz tão bem. Santa Maria que eu quero ver voltar a sorrir, voltar a crescer. E eu quero ser protagonista, juntamente com o Jorge Possobom, ajudando Santa Maria a se desenvolver. Uma nova mentalidade, um novo modelo, uma nova postura. E a administração ter novas atitudes. Desejo a todos os santamarias, um feliz Natal, sempre é Natal. E um abençoado ano novo. Com muito foco, com muita determinação. E que a nossa Padre Santa Maria nos oriente, nos guie, nos ilumine e nos dê força. O astronauta brasileiro, tenente-coronel da Força Aérea, Marcos Pontes, falou certa vez que na vida tudo é uma questão de sorte. Mas que ele sempre se preparou para quando a sorte chegasse. Da mesma forma eu afirmo que na vida tudo é uma questão de luta. Nesse ano de 2017, nós precisamos nos preparar para as oportunidades. E sem luta, elas não aparecerão. Eu desejo que em 2017, todo mundo consiga, através do seu esforço, do seu trabalho, da sua luta, almejar aquilo que deseja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.